Antigamente existia muito disso, né? Da pessoa começar a jogar, fazer peneiras nos times, né? Exato. E depois optar pelo serviço por causa das condições financeiras da família. É, então, eu fiz três peneiras no começo na época e aí acabei passando e tal, mas também não me arrependi porque joguei muita bola depois, né? E aí, como eu digo, se pensa, porque lá no interior, lá no interior, eu era figurado assim, eles, né?